Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma continuação da live que eu fiz aqui no meu canal na terça-feira, a última live que eu fiz agora na terça-feira, hoje é 3 de setembro de 2024. Eu fiz a live no dia 2, esse vídeo sai na quinta-feira, no dia 4, então pra você que tá assistindo depois aí é só voltar aqui no meu canal e assistir a live que nós apresentamos aqui, a teoria do SIGS e a tendência no Salve SD pra essa semana, e foi uma live bem técnica e vale muito a pena aí que você vai conseguir aprender bastante sobre a técnica. Ontem, né, nós fizemos um estudo no Xau SD, eu costumo dizer que é muito fácil operar em mercado em tendência, né? Vai lá e assiste a live, tá? Tudo que eu falar aqui tem que voltar pra assistir a live, porque o vídeo é continuação. É muito fácil operar com o mercado em tendência, como acontece na grande maioria das vezes, por todas as questões que eu expliquei no início da live. Os fechamentos tendem a ser próximos das máximas, ou seja, os fechamentos tendem a ser próximos das máximas ou próximos das suas mínimas. Mais próximos de suas máximas e próximos de suas mínimas do que do preço de abertura. Isso já é um fator favorável ali pra ponto de largada no canal de abertura primeiro nível. Geralmente, quarta, quinta-feira, o mercado tá batendo nas suas massas, ok? Então, quarta, quinta-feira, ele tende a estar nas máximas ou nas mínimas. Eu tô com as máximas na cabeça porque Xau SD, geralmente, ele só vai nas máximas, entendeu? Xau SD, geralmente, é alta, né? Então, geralmente, quarta, quinta-feira, ali no Forex, o mercado tende a estar ali nas suas máximas ou nas suas mínimas da semana. O que faz você entender que, porra, eu só precisava acertar o movimento lá no canal de abertura e a direção do mercado. Ontem, o Xau, ele tava numa característica bem diferente. Ele tava numa característica meio que fora de padrão ali. Porque, geralmente, terça, quarta-feira, ele já respeitou ali canal de abertura, primeiro nível, segundo, ali uns cinquenta do terceiro. O que que acontece com o Xau? Ele bate no segundo nível. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Então, ontem, o Xau, né? O Xau tava nessa lateral ontem, né? Tivemos aqui o canal de abertura, onde o mercado abriu. Calculamos aqui o primeiro nível. E na aula de ontem, terça-feira à noite, né? Ele estava ali exatamente no segundo nível, tá? Brem pra baixo ali do 2351, ele tava ali no 2320. Ele subiu 2.800 pontos depois do estudo de ontem, cara. Pra mim, cada estudo que eu coloco aqui, que gera essa surfada gigante, Pô, pra mim é uma grande honra, entendeu? Porque é o meu estudo ali, a minha assinatura, entendeu? É como se eu estivesse ali pintando um quadro, entendeu? Pô, totalmente desenhado e deu muito certo. Por isso que eu falo, FaiMate é arte. Mas é um pouquinho aqui de estatística também, um pouco da visão que eu tenho ali de tanto tempo de gráfico. Ontem era terça-feira à noite e nós tínhamos ali, né, todo esse movimento já formado aqui no Xau. Como você pode perceber, né, a primeira entrada da semana é aquela clichê. Ele rompe o primeiro nível, foi lá no segundo, isso eu expliquei na aula de ontem. Depois ele volta, tudo ali, ficou o quê? Lateral. Ele lateralizou ali, né, exatamente entre o segundo nível e o preço de abertura. Então entre o segundo nível e o preço de abertura, cara, ele formou essa lateral. Perfeito? Então o que nós tínhamos aqui? É isso que eu mencionei na live. Você vai pegar um ponto da live que eu falei assim, venda, cara, muito difícil, né? Tem que vir pra baixo ali do 2320 e tal, é complicado. Mas se ele explodir pra cima ali, é compra e vai até o 2351. Ele foi até mais que o 2351, foram mais de 2.800 pontos. Mas quem buscou o 2351 também tava bom, porque nos últimos dois meses, ele bateu ali em 95% das semanas, ele brigou no 2351 nos últimos dois meses. Teve uma ou duas velas ali que não brigou no 2351, mas chegou perto. Então são dois meses ali batendo nessa linha, entendeu? E principalmente nos repiques de alta. Então isso era um ponto favorável pra buscar o 2351. Isso, quem vai me trazer essa informação é a convivência que eu tenho com o gráfico, entendeu? O convívio que eu tenho com o xau, a rotina que eu implemento ali no xau. Mas eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco. Então tínhamos aqui um mercado totalmente lateral. A única venda da semana seria quebrando o padrão. Vocês vão perceber que eu fiz uma rabelada lá, né, depois joguei pra baixo aqui. E falei, dali pra baixo pode vender, que é um padrão diferente e tal. E a compra, né, eu coloquei na live da mais conservadora até a mais agressiva. A mais agressiva seria entrar comprada ali e romper na linha. Depois romper no padrãozinho aqui de rabelada. Vocês vão ver na live. Depois ele vindo e quebrando o ciclo, que era a mais conservadora e assim... Não precisava esperar tanto, né? Mas o cara que tem medo e é conservador, ele sabe que pode até ali. Uma hora ele vai devolver, não tem problema, mas... Ah, não precisa esperar tanto. É que pra pegar ali embaixo tem que ser um pouco mais ninja, entendeu? Talvez você não tenha tanto conhecimento, mas depois que você assiste essas aulas aqui, você fica craque, entendeu? Assiste essa live, cara. Essa live ficou incrível, cara. Eu nunca enche o salário de vocês pra assistir tanta coisa, mas essa live aqui eu quero que vocês assistam. Vou passar aqui um pouquinho, tá vendo? Então tudo armado ali, né, já pra buscar o 2351. Agora vocês conseguem visualizar aqui, ó, o 2351. Eu tô aqui no... Uma hora e vinte e dois de live aqui. Em uma hora e vinte e dois minutos de live, né? Eu tô explicando sobre essa lateral. E aqui, ó, olha o que que eu posicionei, ó. 2351, tá vendo? Posicionei o 2351. E também posicionei a possibilidade do terceiro nível. Aí vai entrar uma outra estatística que eu avisei na live. Aí é 99,9%. Né, nessas últimas... Nesses últimos quatro anos aí acompanhando o Shao toda semana. Eu não me lembro em qual semana que ele não foi ali no terceiro nível. Todas as semanas é formado ali no mínimo um terceiro nível. Se ele não vai no 50, ou ele vai no 50 que é no terceiro nível e vira o jogo e forma um quarto nível pra baixo. Mas ele forma. Então, era uma estatística favorável à entrada. Então, era muito mais favorável daqui, ó. Tá vendo aqui, ó. O cara entrar comprado ali, né? Como eu marquei aqui as possibilidades. O mais conservador aqui, né? Também foi muito bom. E ainda deu pra surfar bastante até o 2351. Teve gente que colocou o take no 50. Muitas pessoas pegaram essa entrada. Realmente ela foi desenhada antes. Tá aqui, ó. Eu não tô mentindo. Não tá aqui, ó. É no... Quanto a face não é um argumento, meu irmão. Eu tô aqui, tipo, eu tô fazendo o vídeo que eu fiz ontem. Pra mostrar o resultado de hoje, entendeu? Isso é só aqui, papai. É só aqui. Não tem jeito. Era uma entrada totalmente mapeada. Aqui é realmente tudo mapeado. E ele foi lá no terceiro nível, tá vendo? Depois, durante a live, vocês vão ver que eu projetei um nívelzinho aqui pra baixo também. Se ele formasse um terceiro nível, né? Fiz uma rabelada aqui também. E ali, totalmente lateral, ó. Eu fiquei de fora. E aí, eu já poderia socar as minhas entradas aqui. Mas eu gosto muito dessa entrada, tá? Uma outra dica também, assim, que eu passei ontem. Que é, cara, terça-feira. Em algum momento ali, no segundo nível. Ou no 50% do terceiro. Possivelmente. Às vezes, até no 100% do terceiro. Em algum momento aqui, vai acontecer uma grande correção. E essa grande correção, ela tende a ser até o preço de abertura. O mercado vai buscando liquidez lá na abertura. E aí, a grande dúvida é... Quando ele chegar lá no canal de abertura, ele vai virar o jogo e vai vir embora. Tá vendo que tem as sombrinhas aqui, a rabeladinha que a gente pegou? Aqui tava a nossa venda. Ele vai virar o jogo e vai embora, né? Ou ele só vai, ele bateu, pegou a liquidezinha, ele voltou, fez o pullbackzinho e vai embora. E daqui, ele começa a romper. Canal de referência, zona new, tá vendo? Pegou dois níveis pra cima, era uma entrada ótima ali, totalmente agressiva. E tudo ali rodando. Depois eu tinha aqui, aqui e por aí vai. Vamos ver aqui, eu vou passar aqui pra vocês verem um pouco da minha marcação aqui e vou lá pro gráfico. Ó. Papá, 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 tô fazendo as rabeladas ali. Explicando, olha lá. Olha isso aqui, meu irmão. Essa seta aqui vale dinheiro, hein? Nossa, essa seta aqui vale dinheiro. 2.800 pontos. 84 mil dólares. Trintão de lote ali, dá 84 mil dólares. Só esse pedacinho ali, 84 mil dólares. Quase meio milhão de reais. O dólar tá valendo mais porra nenhuma, tem uma cacetada aí já. E aqui, ó. Eu marquei ali o vídeo 351 e você poderia ter também a base do ciclo. Ele não só foi lá, como quebrou e formou um quarto ciclo, tá? Deixando uma tendência bem bonita. Agora vamos pro gráfico? Deixa eu passar um pouquinho esse vídeo aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Tô desenhando ali as setinhas, né? O Marcelão é o mago, meu irmão. Indicando onde vai, filho. Você é louco? Olha lá. Só fazer, pai. Pode ter medo não, mano. Operar assim é fácil, ó. Ó, mercado em tendência, ó. Como eu mostrei aqui no comecinho, ó. Aqui, ó. Ó, no comecinho da live eu mostrei aqui o dólar em N. Operar com mercado em tendência é fácil, ó. Canal de abertura, primeiro nível, rompeu, posicionou, vai embora. Agora aqui, ó, pegar o mercado totalmente lateral, como a gente pegou no Shell e desenvolver um operacional em cima, aí já é um pouquinho mais complicado, né? Então olha o operacional do Shell desenhado. Vamos lá pro meu gráfico agora. Eu tô num gráfico diferente aqui. A marcação ficou parecida, tá? Mas tá um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Mas a informação é praticamente a mesma. Tá vendo aqui o 23,51? Olha o 23,51 aqui, ó. 23,51, tá vendo? Olha onde os pontos de entrada que eu mencionei, né? Pô, 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 pô. O mercado rompeu, bateu. Foi mais acima do 23,51. Passou o terceiro nível, o C3, né? E formou o C4 agora. Agora ele forma o C4 e agora ele tá no pullback. Tá no pullback. Vai quebrar ciclo, não. Se quebrar ciclo, pode ficar correção. Hoje é quarta-feira, ó. Olha aquilo que eu falei, ó. O mercado tende a estar nas suas máximas na quarta. É que se você for afobado, você vai ver o mercado numa máxima numa terça, você vai querer sair zerando, mano. Esse gráfico aqui prova que se você se preocupar somente com estudo e acertar a direção do mercado no Forex, é só acertar a direção. Você não fica se matando ali de zerar. Ó, calma. Deixa o mercado seguir aquilo que você acredita, entendeu? Se vai no segundo nível, terceiro. Fique contente com a sua entrada, sabe? Porque senão você vai ficar zerando sempre no stopinho. Você zeraria nessa máxima aqui, você ia zerar. Ele corrigiu um pouquinho, você ia zerar no dedo. Tem uma estratégia de saída. Ontem eu expliquei praticamente um curso completo nessa live. É... As melhores aqui já foram, ó. Então percebe que mesmo quando ele lateraliza, por exemplo, aqui nós tínhamos uma compra. Até o segundo nível. Não tínhamos venda, somente quando quebra ciclo. Agora, as compras de retorno podem ser feitas. Quando ele volta, ó. Você busca o ciclo anterior. As vendas aqui não são feitas, porque não quebrou a tendência. E quando retorna, podem ser feitas. Então você tá muito mais tranquilo, porque você já sabe. Cara, preço, pra cima do preço de abertura, eu enxergo muita coisa, tá? Eu, por exemplo, aqui, eu posso vender no gráfico M1, porque eu sou ninja. Aqui, por exemplo, eu posso vender. Com vários fatores. Posso vender quando entra. Operando M1, eu posso fazer muita coisa, cara. Tá? Mas vocês estão começando agora. Vocês têm que pisar em ovos e se preocupar em acertar, se preocupar em fechar a semana positivo. Se preocupar em encontrar uma técnica consistente ali que vai permitir que você tenha lucro. E guardar esse lucro. Então aqui, por exemplo, preço pra cima do preço de abertura, só compra, pô. Preço pra baixo do preço de abertura, só vende. Mas você tem que se contentar com algo. Né? Depois de tudo que ele fez aqui, ó. Todas as próximas entradas são menos relevantes do que as anteriores. A boa, as melhores entradas, as melhores oportunidades já passou. Ela passa piscando. Se você começar a semana dando mole, pássaro, você não vai pegar. Então agora são as entradas menos importantes, agora, quinta e sexta. Porque quarta já foi, agora são 14h16 de uma quarta-feira. Né? Esse vídeo vai sair na quinta. Então assim, já foram as melhores oportunidades. Pode entrar? Pode, mas são menos relevantes. Entra com lote menor. Enfim. Agora sim, guardem essas minhas palavras que foram a base da live de ontem. Tá? Guardem todas as informações. Eu vou mostrar no gráfico agora pra gente encerrar esse vídeo. Presta atenção. Tudo que eu mencionei na live de ontem, eu ensinei. O mercado na sua quarta-feira ou quinta-feira tende a estar nas suas máximas ou nas suas mínimas. Se for uma vela de alta, tende a estar nas suas máximas. Hoje, quarta-feira, estão lá nas máximas. Quando tiver formação de vela de alta, fechamento de vela verde ali no semanal, aquela mínima tende a ser testada uma vez ali na abertura. O mercado abre, tá lá só o fiozinho. Aquela vela vai se formando. Ele faz o movimento até o ciclo 1. Tá vendo aqui, ó? Ciclo 1 pra baixo, canal de abertura foi em cima. Ciclo 1 pra baixo. Ele deixa a sua mínima aqui. Aquela mínima tende a ser testada uma ou duas vezes, às vezes lá no ciclo 2. E deixar a mínima. No 50, no 100, deixar a mínima. Mas a máxima, quando o mercado vira, tende a ser testada várias vezes nas bases do ciclo. Olha quantas máximas nós temos e quantas mínimas nós temos. Perfeito? O fechamento da semana tende a ser mais perto de suas máximas. Vamos imaginar que o fechamento é aqui. O fechamento da semana tende a ser mais perto de suas máximas do que da abertura. Em cima disso, você ganha tranquilidade pra poder operar. Não precisa ficar se matando. O canal mais importante da semana tá aqui, ó. Canal de abertura e primeiro nível. Um rompimento aqui na terça, na quarta é uma coisa, na sexta é outra. Não vale mais a pena. Chance da semana fechar em 2G. Que é o fechamento ali próximo ao preço de abertura, bem pertinho ali de preço de abertura. Tá? Mercado lateralizou aqui domingo, segunda, terça, segurou ali segundo nível preço de abertura, pode aguardar que vai explodir pra um lado. Se vir pra baixo do C1 explode e se vir pra cima aqui explode. Outro ponto, 99.9.9 das vezes no Forex vai formar terceiro nível. Então como ontem nós tínhamos apenas dois níveis formados, o terceiro era praticamente evidente. Entenderam isso, pô? Nota no caderninho aí, pô. A teoria do ciclo, toda a teoria do ciclo foi criada em cima disso. É por isso que eu sempre vi que tá mencionando, né? Os fatos mais relevantes que me fizeram a desenvolver essa técnica. Perfeito! E é isso aí. Deixa o like aí, cara. Depois da... Primeiro que na live de ontem eu te dei dinheiro, né? 2.800 pontos é dinheiro, entendeu? Era só ter entrada. Acreditar no que eu falei e ter entrada. E a grande maioria dos estudos é gol. Então na live de ontem eu te dei dinheiro e no vídeo de hoje eu tô te explicando exatamente tudo que você deveria ter feito pra na próxima você fazer. Quando acontecer esse padrão de lateral ali, guarde todas essas estatísticas que eu passei pra você. Porque assim, não precisa ser nenhum gênio pra saber que o fechamento da semana tende a ser provável das suas máscaras e das suas minhas. Não sei se você não tinha pra saber disso. É só olhar pro gráfico, entendeu? Que vocês não olham pro gráfico. Vocês tão perdendo muito tempo por aí. Negócio de TikTok, celular. Aí tá perdido mesmo, entendeu? Mas Deus vai... A gente vai orar pra vocês, velho. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos. Tei! Tchau! 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 Tchau!